Caburé, sobre o carnaval, o desfile das escolas de samba, vai acontecer ou não vai, Caburé? Meu amigo, o negócio tá pecuado, ela tá ruim. Eu não sei que justiça é essa que manda cancelar as coisas, e a gente sem saber de nada, não se resolve nada. Mandaram de tal, resolveram o que era pra fazer, depois desfizer, pra não fazer, mandaram nós parar todos, nosso trabalho, nós paramos. E na realidade, hoje já teve a canada da Casa da Cultura, já veio uma proposta pra nós, e o prefeito tinha dito que com as quatro, que as de casa são oito mil pra cada um, e as da segunda-feira são quatro, são quatro mil. Aí, então, ele não quer fazer carnaval. Na realidade, ele não tem como nem trabalhar, porque quatro mil não dá nem pra pagar despesas. Porque eu também fiquei rebaixado pra quarta-feira. Eu não tô respeitando nem sequer a pontuação que a nossa cidade tem, que hoje ela é uma das campeãs, tem que ter mais títulos que as outras, mesmo assim não é considerável. E um e meio agora que a secretária mandou pra ele, pra contar a lei, que ele mandou resolver a nossa proposta, menos de dez mil pra cada um, e na hora agora ninguém sabe que hora vai resolver. A proposta da prefeitura é de oito mil? É, é de oito mil e quatro. A contra-proposta de vocês é dez mil? É dez mil, igualado com todas. Ou então não tem carnaval. Eu ainda acho que não vai ter ainda, porque ele não quer gastar. Interessante que ele só quer resumir, é só o carnaval, as outras coisas, o Belgo do Sul e outras mais coisas aí, eles não falaram nada, mas o carnaval, eu não sei porquê, malte a família da gente, mas... Quatro mil não dá não, né cabuleiro? Com certeza. Você não vai não com quatro mil? Eu nem vou e acurro aí, eu acabo com a escola. Eu acabo com a escola, eu já não tenho mais pique, desse tipo de coisa, já vem aguentando muito abacaxi, muita confusão, só por efeito ruim, cara, pra poder resolver essas coisas. Uma espécie ruim que não sabe o que é que tem na casa da gente, na casa dele ele não sabe, que é só coisa boa, na casa do povo ele é lascado, e não tem nada. E com nada ele não pode fazer, porque quatro mil é meio que não tem nada. Então é melhor acabar o carnaval de Sobral, e deixar aí com o jeito que eles querem, mas mesmo assim estamos aguardando. Se caso ele se mandar essa resposta, menos de dez mil, pelo menos esse ano a gente ainda sai. E oito mil? Oito mil dá pra fazer alguma coisa? Não dá não, ninguém sai. Ninguém sai. Essa é a verdade. Puxa bom, Cabulel. Um abraço, viu? Falou.